Eu quero chamar aqui no palco o cara que ajudou a construir essa história E ele estará sempre com cadeira cativa nessa banda Ele é nosso irmão, ele tá aqui com a gente hoje Ele é Raimundo, ele é o Fred Raimundo! Fred Raimundo, ele é o Fred Raimundo! Nossa! Só que você vai ficar de castigo um pouquinho por aí, né? E aí, Fred? Eu queria ser o banquinho do meu coração, né? Da bicicleta pra ficar bem no meio das pernas E sentir o seu ano soar Eu queria ser a calcinha daquela menina Pra ficar bem perto da vadinha E às vezes até me molhar Mas eu não sei o que se passa nessa cabecinha É claro que é a da minha Você não pode duvidar Ou não Fica quieto Não me deixe vergonhado Pois se eu ficar excitado A minha calça vai estourar Eu não sei o que se diverti Mas eu não sei o que se passa nessa cabecinha Eu não sei o que se passa naima Mas eu não sei o que se passa na verdade E aí, Fred? Eu queria ser O banquinho da bicicleta Pra ficar bem no meio das pernas E sentir o seu ano soar Eu queria ser A calcinha daquela menina Pra ficar bem perto da partida E às vezes até me molhar Eu quero ouvir vocês O banquinho da bicicleta 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 O banquinho da bicicleta